Esse é o DJ que vai te meter a rola Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Pá, 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 pá na cachorra Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara, o teu bumbum na vara Então desce até o chão mulher e não para Desce até o chão mulher e não para Vai, vai! Oi, trava o bumbu na vara Sarra o bumbu na vara Trava o bumbu na vara Oi, trava o bumbu na vara Sarra o bumbu na vara Trava o bumbu na vara Esse é o DJ que vai te meter a rola Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra Arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara O teu bumbum na vara Então desce até o chão mulher e não para Desce até o chão mulher e não para Vai! Oi, trava o bumbum na vara Sarra o bumbum na vara Trava o bumbum na vara Oi, trava o bumbum na vara Sarra o bumbum na vara Trava o bumbum na vara